Banda Universitária, a explosão do sol. Só consigo acalmar o meu corpo, sentindo suas mãos. O desejo em mim pega fogo, explode em mil paixões. A saudade que mora em meu peito, tá chorando e outra vez te chama. Tô morrendo de amor, por alguém que já não me ama. Nossos sonhos nos cantos da casa, jogados pelo chão. São lembranças de amor que não passam de uma recordação. Se o perfume ainda dorme comigo, na solidão da nossa cama. Tô morrendo de amor, por alguém que já não me ama. Tá difícil viver sem tocar em você e me achar no outro amor, não consigo. Tá difícil assim, você é longe de mim, meu amor vê se volta comigo. Nossos sonhos nos cantos da casa. Tô morrendo de amor, por alguém que já não me ama. Tá difícil viver sem tocar em você e me achar no outro amor, não consigo. Tá difícil assim, você é longe de mim, meu amor vê se volta comigo. 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 Obrigado.